Aqui a sorte não para, bingo Itacoatiara A 62ª extração do Itacoatiara, dia de prêmios, tinha tudo em salários mínimos E olha só a vencedora, está aqui ao meu lado ela, dona Raimunda Cruz Pode segurar seu cheque, conta pra gente dona Raimunda, que felicidade hein Ganhar 10 salários mínimos foi apenas 6 reais, mas conta pra gente, estava assistindo o bingo? Eu não estava assistindo, eu tinha saído, mas quando eu cheguei, a minha filha estava assistindo Aí ela disse, mamãe, eu acho que a senhora ganhou, eu saí lá, ganhei Aí eu saí, eu disse, agora eu fiquei feliz, ele fica É isso aí, o que a senhora vai fazer com 10 salários mínimos, dona Raimunda? Vou pro médico, né, domingo, vou pro médico, porque meu olho tá inflamado, ele tá, tá muito embaçado Aí meu filho ligou pra mim, eu disse, mamãe, a senhora que não teve essa sorte Vem logo que eu vou lá na doutora dizer quando que ela vai me consultar É isso aí, parabéns pra senhora e para a nossa próxima extração Nós temos 4 prêmios de mil reais e uma Motofon 160 no 5º prêmio Pra você sair buzinando pela cidade Adquira teu cartel agora mesmo, começa a concorrer Itacoatiara, show de prêmios e a sorte vem pertinho de você A região Itacoatiara Show de prêmios! Em moto e muito dinheiro E-oh, 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 e-oh Alegria o tempo inteiro E-oh, e-oh, e-oh Itacoatiara, show de prêmios Chegou pra sonhos realizar Itacoatiara, show de prêmios E-oh, 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 e-oh Itacoatiara, show de prêmios E-oh, e-oh, e-oh Itacoatiara, show de prêmios Todo mundo ganhando, você também vai ganhar E-oh, 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 e-oh E-oh, e-oh